Boa noite Adriana, boa noite pra você de casa. Eu começo a nossa agenda com as estreias do cinema e o destaque essa semana é o longa nacional Não Se Aceitam Devoluções. Leandro Hassum vive um dono de quiosque que vê sua vida se transformar quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Não há queda, Felipe, que impeça o meu amuleto de trazer de volta a vida. Não surte quem tá distraída! E pra criançada tem animação nas telonas. Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra. Preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Não é perfeito, mas é nosso. Pense nas aventuras que viveremos aqui. Olha, tem piscina! Tô de boa! Vixe, capuleu! Ah, Mankini, que nojento! Terminou? Vira o hidromassagem! Calma, tudo bem? O herói, quem é você? Já no Cine Metrópolis, na UFIS, tem a estreia do filme Paraíso Perdido. Ele falou alguma coisa antes de te agredir? Nada. Você tem certeza? Você tá segura disso? Segura, não. Seguro. Pode não parecer, mas eu adoro ser homem. Você parece espantado. É a primeira vez aqui. Bem-vindo ao paraíso. Agora, se você procura festas para curtir o feriadão, opções não faltam. Até domingo, em Uaçuí, acontece o Festival de Inverno da cidade, com atrações nacionais no Parque de Exposições. Na sexta, quem se apresenta é o cantor Paulo Ricardo. Já no sábado, a música fica por conta do cantor Ed Mota. Também nessa sexta, Denis DJ chega em Guarapari com seu projeto Denis Intense, a partir das 22 horas, no palco do Multiplace Mais. O sábado, também no Multiplace Mais, tem a harmonia do samba, a partir das 22 horas. Xande e companhia cantarão seus grandes sucessos. Eu e eu quero te pegar no colo, te fazer carinho, te dar cafuné. Prova, te amo, te adoro, vem pra ser seu homem, você minha mulher. Deixa eu te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. Te amar, neném. E nesse feriadão, também tem opções de teatro. No sábado, quem se apresenta na Arena Vitória é o youtuber Whindersson Nunes, um dos mais conhecidos do Brasil. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha só, que beleza, hein? No domingo, tem teatro no Sesc Glória, no centro de Vitória. O público vai poder conferir o clássico infantil Cinderela, a partir das 17 horas. Essas foram as atrações da nossa agenda. Eu volto na semana que vem com mais opções. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.